O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se reuniu com Jair Bolsonaro nesta quinta-feira em Los Angeles. A reunião ocorreu na Cúpula das Américas. Foi a primeira vez que Biden se encontrou com o presidente brasileiro. Os dois adotaram um tom conciliador diante da imprensa. O Brasil é um lugar maravilhoso, um povo magnífico, e por causa de uma vibrante democracia inclusiva e suas fortes instituições eleitorais, nossas nações estão ligadas por valores compartilhados, profundamente enraizados, que abrem oportunidades incríveis para ambas as nações. Vocês fizeram alguns sacrifícios reais como país na maneira como tentaram proteger a Amazônia, que é o grande sumidouro de carbono do mundo, e acho que o resto do mundo deveria estar participando e ajudando vocês a financiar, sendo capaz de preservar o máximo que puder. Parece que é uma responsabilidade internacional. Todos nós nos beneficiamos disso. Bolsonaro reconheceu os desafios na agenda ambiental e afirmou que o Brasil está fazendo o melhor. Também ressaltou que este ano o país terá eleições e deseja que sejam honestas, limpas, transparentes, auditáveis e confiáveis. Por vezes nos sentimos ameaçados em nossa soberania naquela área, mas o Brasil preserva muito bem o seu território. Estamos à disposição para colaborar na construção de uma saída deste episódio que não queremos entre Ucrânia e Rússia, porque nós deveremos, pretendemos, torcemos e oramos para que saiamos o mais rapidamente da situação. E nós queremos sim eleições limpas, confiáveis e auditáveis, para que não sobe nenhuma dúvida após o pleito. E tenho certeza que ele será realizado nesse espírito democrático.